Olá, estamos aqui mais uma vez para administrarmos mais uma aula. Nossa aula hoje do dia 7 do 4 de 2020 é de história. Nós vamos falar sobre as transformações do espaço. Que espaço? Espaço urbano e espaço rural. Tá certo? Abre lá na portila de vocês, lá na página 222, onde nós vamos estar falando sobre a transformação. É tudo aquilo que é transformado pela ação do homem, tá certo? A transformação da zona rural, do espaço rural, né? Que nós vimos que pode ser chamada também de zona rural ou urbana, tá certo? Lá na matéria de história. Já abriram o livro de vocês? Acompanhe a explicação. Durante a maior parte da sua história, a população brasileira viveu em áreas rurais, fazendas e núcleos rurais espalhados pelo território. Grande parte da população que vive em áreas rurais não possui condições de vida suficiente para se manter, sendo que muitos eram escravizados. Com as chegadas da família real portuguesa, esse cenário passou por grandes mudanças na sociedade brasileira. Uma importante alteração foi o deslocamento dos escravizados para o espaço urbano. Ou seja, nós já vimos, né, gente, a história, um pouquinho sobre a história da chegada dos portugueses ao Brasil. A gente viu o quanto eles exploraram, né? Primeiro foram os índios, depois trouxeram os negros africanos para trabalharem como escravos, né? E a gente sabe como acontecem várias mudanças na sociedade. Muitos procuram sair do espaço urbano para ir para o rural em busca de quê? De espaço para plantar, para criar. Mas muitos que saem do campo para a zona urbana é em busca de oportunidades, é em busca de emprego, é em busca de saúde, que é hospitais, né? É em busca de resolver problemas em bancos, supermercados. Procuram lazer também. Onde nós encontramos? Na zona urbana, que é a cidade. A zona rural nós procuramos muito para quê? Para plantar, para criar. Então, os europeus levavam muitos escravos, os escravos eram muito levados para os espaços rurais, mas também muitos tinham a necessidade de levar os escravos para trabalhar nas suas casas, lá nas cidades grandes, para trabalhar como escravos mesmo. As mulheres iam para as cozinhas para cozinhar, os homens eram para cuidar do quintal, jardim, né? Carregar utensílios que fossem necessários. Como mostra aqui a imagem, a habitação de negros. Olha como viviam os negros. Essa era a casa, né? Onde viviam os escravos. Eles não tinham conforto nenhum. Olha a diferença da casa grande. Vamos lá ver a casa grande. Aqui abaixo, vocês estão vendo uma outra imagem. Essa imagem mostra a vida dos escravos lá na zona urbana. Que é lá na zona urbana. Essa outra aqui é a zona rural. O estilo de vida do escravo na zona rural. É totalmente diferente. Tá certo? Virem a página de vocês. No exercício de aplicação, ele está pedindo o que para vocês? Observem duas obras de John Moritz, né? E complete o quadro a seguir. Na primeira, ele está pedindo para vocês, com o que forma? Vocês vão observar as duas imagens, lá da página anterior, para completar. Ele pergunta quais são os elementos naturais que tem lá na primeira imagem. Tá? E quais são os elementos modificados? As modificadas é tudo aquilo que sofreu modificação pela ação humana. Na primeira imagem, nós vimos que não houve mudança nenhuma, né? Era uma estrutura bem de interior mesmo. Na segunda imagem, a gente já vê que houve mudança. As casas já são mais bem conservadas, mais bem estruturadas, né? Que os escravos já se vestiam um pouquinho melhor. Diferente das primeiras imagens lá de quando eles estavam na zona rural. Que eles tinham poucas roupas, não tinham uma qualidade de vida muito adequada, da forma que eles mereciam. Porque a gente sabe que eles trabalhavam muitos, né? E na segunda imagem, a mesma coisa. O que ele tem de natural? E o que foi modificado? Houve muita modificação, né? Natural é aquilo que já tinha. E modificado é aquilo que sofreu alteração pela ação humana. Tá certo? E na questão número dois, encontre no quadro, né? De letras, nove palavras relacionadas à área urbana. O que nós podemos encontrar na área urbana? Um exemplo, um exemplo, na área urbana nós podemos encontrar o quê? Prédios? Nós podemos encontrar shopping? Então, você vai identificar o que nós podemos encontrar lá na zona urbana, no espaço urbano. Espaço urbano, gente, não esqueçam. Já deixei isso bem claro pra vocês, que o espaço urbano é a cidade e o espaço rural é lá o campo, o sítio, a fazenda, tá bom? Lá onde eles plantavam, onde eles tiravam toda a produção que é trazida para a cidade. Virem a página de vocês. Na página seguinte, nós temos o exercício de aplicação, que eu estou deixando aqui pra vocês. Nesse exercício de aplicação, nós chegamos ao fim da nossa matéria de história. A gente encerra hoje aqui a nossa disciplina de história, tá bom? Então, transformação do espaço, gente, é tudo aquilo que foi modificado, sofreu uma alteração pela ação humana, tá bom? Então, gente, nossa aula de história, hoje ela era bem curtinha. Eu espero que eu tenha repassado pra vocês o conteúdo de uma forma que vocês possam ter entendido, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato que a tia tá aqui pra tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Eu espero ter contribuído mais uma vez e até a nossa próxima aula. Beijos!